Foi um momento muito bom para mim, para a vitória de Imbarães, ter entrado na história. Mas agora isso já passou, deu mais motivação e agora é preparar o Mundial e preparar bem estas últimas etapas. Um bocado cansado da viagem e tudo, mas vai-se recuperar de bem. Prefiro falar etapa a etapa, irmos jogo a jogo e fazermos o nosso melhor e tentar ganhar o maior número de jogos e chegar o mais longe possível. Estamos próximos e são jogos de nível de exigência alto e penso que é a melhor forma de preparar o Mundial.